O dia em que eu saí de casa Mais novo de cinco filhos, de uma família pobre e que por causa da instabilidade foram desenvolver uma vida nômade. Foi abandonado pelo pai aos nove anos e foi pouco apoiado pela mãe. Era hipersensível e cresceu mergulhado em sentimentos de medo, sua estabilidade e baixa autoestima que se agravaram na adolescência. Um grande mal começou a assolar a vida de Pollock logo cedo, o alcoolismo. Por causa disso, teve problemas de indisciplinariedade na escola e foi submetido a acompanhamento psiquiátrico durante dois anos, mas não adiantou muito, nunca conseguiu se libertar. Há lugares que eu lembro All my life Though some have changed Some forever, not for better Some have gone And some remain All these places Had their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead And some are living Na década de 40, conheceu Lee Krasner, pintor abistata, com quem se casou e que o apresentou as pessoas importantes no mundo da arte. Lee abandonou praticamente sua carreira para dedicar-se a Pollock, ajudando-o na luta contra o álcool. Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Procurando criar melhores condições nessa luta. Apesar de todo o esforço, o artista sempre retomava a bebida. A separação acabou acontecendo e foi mais um motivo depressivo para o artista. Polêmico, irrequieto, perturbador e magnífico São apenas alguns dos qualificativos que se pode atribuir a Jackson. Entre a pintura e o jazz, viveu emoções que o levaram da depressão à êxtase. Seu modo diferente de pintar era caracterizado por telas imensas que eram estiradas no chão, permitindo que ele andasse sobre sua obra. Esse método é chamado de Action Paint. Os gestos dramáticos no ato de usar as tintas eram revolucionados. Deixava a tinta escorrer de latas curadas ou espalhava de outra forma usando pedaços de madeira, ferramentas, escovas, dentes, espadras e outros sofés abandonando definitivamente o pincel. O resultado é marcante. B é deliciar-se. Gente, 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 gente O sabe, gente... O sentido seja, gente! Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Esse aí é seu esposo É, sim, sim Não, não, não Pra dizer como ela é Ca-olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta Corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem unha encravada com o peito caído E um caroço nas motes Ih, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora Se não vai dançar, chamei de alguém revo Bicho Macedo, compadre, quer vindo pra te exorcizar Oi, vaza! Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Pede mais que um urubu canhão Vou falar bem curto e grosso contigo, hein? Já falei pra vazar Pois igual nunca se viu E vai pra puxa, tu é estrela Se me der agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Um bico, dois soco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista E pra dizer como ela é Se me der agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso É demais que um urubu canhão Vou falar bem curto e grosso contigo, hein? Já falei pra vazar Pois igual nunca se viu Vai pra puxa E vai pra puxa, tu é estrela É assim É assim, é assim Vou falar bem curto e grosso contigo, hein? As melhores MP3 de funk estão aqui E aí E aí E aí